Este setor aqui do Cell Shop do Tifri, eu adoro, que é de perfume, produtos de antidade, produtos de beleza. Uma das grandes marcas é a Shiseido, que é uma marca japonesa. E eles têm diversos produtos, por exemplo, aqui nós temos esse corner, onde fala de verão. São protetores solares, como esse aqui, por exemplo, que é um kit, vem duas peças. Aí aqui nós temos esse que é infantil, aqui nós temos o individual, e aqui nós temos esse que é uma embalagem biodegradável, né? Na verdade, ele está aqui dentro, é que é uma embalagem como essa, mais ou menos por aí. E esse aqui nós temos com cor. Na verdade, todos esses aqui são protetores solares que você encontra aqui. Eu fiz questão de mostrar que é da Shiseido, porque é uma grande marca reconhecida mundialmente, que as pessoas consomem muito e que é um produto de primeira qualidade. E além desses produtos, que é especificamente de verão, nós temos toda essa linha aqui da Shiseido, que é uma linha antidade. De acordo com aquilo que você precisa, eles têm uma linha completa. Maravilhosa! Vem até aqui, porque se você não sabia, agora a Cell Shop, agora não, a Cell Shop vende os produtos da Shiseido. Mas eu quero mostrar os perfumes da Gucci. Nós temos aqui várias. Olha só, essa caixa, essa estampa, que coisa bonita. Mas por que eu estou falando da Gucci? Aqui tem mais, aqui tem outros, outros, enfim, tem uma variedade incrível. Mas a Gucci, não sei se vocês sabem, agora em novembro vai ser lançado o filme House of the Gucci, que conta toda a trajetória dessa marca italiana, que os perfumes são incríveis. Eu, pelo menos, gosto muito. Eu gosto dos perfumes, gosto das bolsas, gosto de tudo deles. Dolce & Gabbana também é outra linha que eu sou apaixonado. Olha essa propaganda! Olha isso! E nós temos aqui vários perfumes, no masculino e no feminino. Esse aqui é o The One, que é maravilhoso. E aí tem o Light Blue, também que eu amo esse perfume, porque ele tem uma fragrância mais de verão, pelo menos na minha opinião, né? E aí tem outros perfumes aqui também da mesma marca. E aí 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 Outro perfume que faz muito sucesso, já o lançamento dele foi uma coisa, uma loucura mundial, uma febre. Não é lançamento, não é lançamento, mas como eu disse, quando foi lançado foi uma febre no mundo inteiro. Mas ele continua vendendo muito, que é o One Million, nós temos aqui o masculino, olha só a embalagem dele é super bonita, né? E aí E aí tem de 200ml e tem o de 100ml também, olha só. Agora a embalagem é maravilhosa, né? Como se fosse uma barra de ouro. Esse aqui, então, no masculino. Aqui nós temos o Invictus, que também é uma linha de perfume masculino. E aí nós temos Lady Million, que é a versão feminina desse perfume, que também é super gostoso, bem diferente. E quem usa esses perfumes da Paco Rabanne, por exemplo, esses aqui, eu não uso, mas eu conheço várias pessoas, tenho vários amigos que usam e não trocam por nada. Uma coisa impressionante, né? E eu fiz questão de mostrar pra vocês, porque quem é apaixonado, às vezes, procura, inclusive. E eles têm a linha completa aqui. Você viu quanta coisa interessante? Você tem que passar aqui no Cell Shop do Dutfree pela variedade de perfumes, cremes da linha de cosméticos, bebida, comida, chocolates, roupa feminina, masculina, os vinhos, os espumantes, os óculos, enfim. Isso aqui é um verdadeiro shopping com preços diferenciados e que você consegue fazer suas compras e parcelar em até 12 vezes. Bom, né? Melhor que isso é você usufruindo do Dutfree Cell Shop aqui em Foz do Iguaçu. Bom, né? Melhor que isso é você. Bom, né? Melhor que isso é você.